Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Diana Schneider, do Ela Inspira, para quem ainda não me conhece. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a profissão de influenciadora digital, vou falar um pouquinho sobre esse mercado e também contar a minha experiência aí ao longo dos anos nessa área. Então gente, a ideia desse tema foi uma sugestão de uma seguidora no Instagram e eu achei bem interessante, já via mais vezes pessoas me perguntando sobre, eu sei que é um assunto que as pessoas têm curiosidade, né? Eu acho legal para estar desmistificando um pouco sobre essa profissão. E eu comecei a trabalhar como influenciadora, entre parênteses, blogueira, porque em 2015, quando eu criei o meu blog, ainda não tinha esse termo, influenciadora digital, ele é mais recente. E eu já estou há quatro anos trabalhando como influenciadora digital na área de moda, principalmente, e também de beleza. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como funciona esse mercado de trabalho, esse novo mercado, vamos voltar um pouquinho para 10 anos atrás, mais ou menos, ali 2009, 2008, que foi quando começaram a surgir os primeiros blogs, aí começou a bombar os blogs, principalmente na área de moda e beleza. De uma forma bem natural, os pioneiros aí que começaram a criar os conteúdos, postavam conteúdos parecidos com o que a gente vê atualmente, os temas parecidos, mas as plataformas, elas eram diferentes, porque era através dos blogs, principalmente, e também do YouTube, né, que esses criadores compartilhavam aí os seus conteúdos. E quem começou desbravando essa área não tinha noção de técnica, de estratégia, não tinha acesso a todo esse conteúdo que hoje a gente tem, né. Então demorou uns anos, demorou um tempo até que esse mercado amadurecesse e que os criadores começassem a conseguir monetizar através dos conteúdos, desse trabalho que eles vinham fazendo. Influenciadores que são mundialmente famosos, né, eles começaram nessa época aí, há 10 anos atrás, como, por exemplo, a Chiara Ferragani, né, que é super famosa, ela, inclusive, fez um post falando dos 10 anos, né, que ela já tem do The Blonde Salad, que é o blog dela, e hoje ela é mundialmente conhecida, então esses que começaram aí nessa época, a maioria eles estão bem conhecidos, porque pegaram realmente esse início aí do movimento, né, e também amadureceram aí ao longo desses anos. E o surgimento dos blogs de moda e beleza, né, os canais de beleza também no YouTube, que foram os pioneiros, eles foram aí os responsáveis por essa ruptura, né, na forma como as pessoas obtinham conhecimento. Não era tão democrático, não era tão fácil de se entender, né, um conteúdo de moda, muitas vezes só em revistas especializadas, com o mesmo padrão de visão, não era uma coisa diversificada, sabe. Então, o mais legal é que os criadores, toda essa tendência realmente criou essa mudança, né, das pessoas começarem a consumir o conteúdo de uma forma diferente, e ficou de uma forma que todo mundo pudesse entender. Então, isso é que é o mais legal, né, dessa ruptura que teve aí, com o surgimento dos blogs de moda, dos canais no YouTube. E foi através das blogueiras, dos youtubers, que as pessoas começaram a se inspirar em produções mais reais, em maquiagens mais reais, que conversavam, né, com o dia a dia dela. Foi aí também que as marcas começaram a perceber que tinha uma oportunidade de fazer um marketing diferente, e em cima disso tá fazendo uma nova fonte de renda, contratando esses influenciadores, criadores de conteúdos, pra fazer propagandas, né, nas suas plataformas. E ser um influenciador, ser um criador de conteúdo, deixou de ser apenas um hobby, e realmente passou a ser uma profissão que movimenta aí todo o mercado de consumo, de bens, de serviços. Segundo uma pesquisa que eu vi no perfil do influenciador de sucesso, que inclusive é um perfil incrível pra quem quer tá aprendendo dicas, né, entender mais como é que funciona essa profissão, perfil muito sério aí, com cursos, vários conteúdos também gratuitos, que eu sempre acompanho. E agora até vou ler aqui pra vocês, né, nessa pesquisa, 43% das pessoas se assumiram viciadas em acompanhar influenciadores digitais, e 84,3% também afirmaram que gostam de seguir e acompanhar com frequência blogueiros, influenciadores e celebridades. Ou seja, gente, olha o tamanho da oportunidade nessa área. E ser um influenciador não significa só aquele influenciador com milhares de seguidores, com fama, e aparecendo em revistas. Muito pelo contrário, hoje existem os micro-influenciadores, que são os influenciadores aí entre 5, 5 mil, 10 mil seguidores, até 100 mil seguidores, porque eles têm um poder de conversão, eles conversam bem com o público, e muitos são bem nichados, hoje tem vários nichos, né, de maternidade, começou ali com beleza, moda, e foi expandindo até agora, que é muito em alta, né, a parte de donas de casa, que mostram tudo, os bastidores, como é que limpam. Então, tem vários nichos pra todos os públicos, e eles estão sendo realmente muito visados, e é uma ótima oportunidade aí de estar fazendo negócio. E não só um influenciador que faz um trabalho pra conseguir parcerias e um retorno através disso, mas qualquer dono de empresa pode se tornar um influenciador e começar a realmente usar esse poder de influência pra fazer crescer o seu negócio. Porque o que acontece, gente, quando você dá as caras de um negócio, as pessoas, elas querem saber quem tá por trás dos bastidores, quem que é o dono, quem que são os colaboradores que trabalham naquela empresa, elas querem aquela questão do propósito que se fala cada vez mais, né, o que é além do produto. Não é só mais produto ou serviço em si. Elas querem saber o que está além, né, então você tá ali se colocando como o influenciador da sua marca, isso pode gerar um alcance absurdo, mostrar até o seu dia a dia, um pouco mais da sua rotina de trabalho. Isso tem funcionado em muitos casos, e tem aí pessoas faturando muito com essa influência, vendendo muito mais do que só tá fazendo aquele marketing tradicional. Agora, uma coisa é certa, se você quiser entrar nessa área, esteja preparado pra estudar muito, persistir muito, e está aí constantemente atento às mudanças desse mercado, que ele muda todos os dias. Todos os dias surgem novas ferramentas, atualizações, e você tem que estar ligado pra não ficar pra trás. Muitas vezes ainda as pessoas me perguntam, mas com o que você trabalha? Parece que até eu me sinto mal, vou falar influenciadora ou não, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo assim, que eu tenho trabalhado assim, não, sou influenciadora, sou criadora de conteúdo, e as pessoas às vezes ficam na dúvida. E eu tô desde 2015 persistindo nessa área, e somente há uns dois anos atrás que eu comecei realmente a monetizar como influenciadora. Hoje eu também tenho a minha renda com trabalho de social mídia, me divido entre os trabalhos aí de influenciadora, social mídia. Não pego mais, tem empresas que eu tenho fechado, não pego mais, porque realmente não consigo dar conta, é muito conteúdo pra criar, né? Pra produzir foto, produzir legenda, produzir um marketing. E realmente o meu negócio é o Alan Inspira, quero cada vez mais poder crescer a minha marca, expandir, né? Aí também agora com os vídeos no YouTube, que eu tô sempre postando semanalmente, possivelmente outras ideias, porque eu vejo como um negócio. E o negócio ele precisa de dedicação, e isso é muito importante pra que as coisas deem certo, pra prosperar. E é extremamente trabalhoso, gente, pra conquistar uma audiência, pra você realmente entregar um conteúdo de qualidade, que faça sentido. Hoje existem tantas pessoas boas postando conteúdos bons, sabe? Pra você chamar a atenção realmente daquele público, público, daquele público, e atrair ele pra que ele realmente fique, né, cria uma conexão com você, não é muito fácil. Tem umas pessoas que elas têm uma facilidade nisso, que eu acho muito legal, às vezes que até começam sem muita pretensão e vão muito longe, porque elas têm uma facilidade em criar conexão. Mas isso é um trabalho que se faz ao longo dos anos, é um trabalho sólido, né, que exige bastante. E eu realmente me preocupo muito com o resultado que eu entrego aos meus parceiros também, não é só ir lá e fazer a fotinho, né, tipo a fotinho do look, não é só isso. É sempre criado, eu sempre crio todo um briefing, ele tem todo um estudo das ideias, o que eu vou fazer, como é que eu vou me comunicar, né, todas as ações que vão ser feitas. Então, tem sempre todo um estudo e eu sempre me preocupo muito em realmente entregar um conteúdo de valor, algo que agrega o meu parceiro, que agrega os meus seguidores, que faça sentido. E fora toda essa parte aí, que é a minha praia, né, de criar, por exemplo, conteúdo, que é o que eu mais gosto de fazer, tem toda a parte burocrática, como qualquer outro negócio. Por exemplo, eu sou MEI, então eu faço as notas fiscais, cuido disso, contas pra pagar, tem uns dias ali que eu fico só pagando contas, fazendo orçamento, fazendo os contratos também. Então, tem toda essa parte por trás, tem todo um bastidor, uma conversa, às vezes pra fechar uma parceria, eu converso através de rede social, através do WhatsApp, mando e-mail, mando a proposta, converso pessoalmente, tem todo um alinhamento das ideias pra depois estar criando conteúdo, fazendo a postagem, né, depois aquela análise também aí dos resultados, que eu fico muito satisfeita quando eu vejo realmente que o cliente fala, não, trouxe, teve pessoas que comentaram, teve um aumento, percebi uma diferença, gostei do seu conteúdo, seu conteúdo realmente valorizou a minha marca, então isso que é muito legal. E eu normalmente trabalho de segunda a sexta, com várias horas extras, pra dar conta aí de produzir os conteúdos, e nos finais de semana, que é quando o Alan também tem tempo de tirar as fotos, me ajudar com as fotos, que são principalmente as de look, mais profissionais, né, é um trabalho, igual eu li no livro da Tessa, ela falou, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque você vai dormir, muitas vezes você tá sonhando com conteúdos, e aquilo tá na sua cabeça ainda. Muitas vezes eu acabo até no final de semana, ficando algumas horas meio fora, sem usar o Instagram, sem usar as redes, porque realmente, isso exige bastante, isso cansa a mente. Muitas vezes eu não tô com o corpo cansado, mas eu sinto a minha mente cansada, de tanto tempo que eu passei, ali no computador, no celular, são muitas horas da minha semana, gente, então isso também é desgastante. Mas como qualquer outro negócio, né, você precisa se doar pra fazer acontecer, e o cachorro tá latindo. Você precisa se esforçar, se doar pra coisa acontecer, porque as coisas realmente não vêm de graça, gente. Engana-se quem pensa que, ah, pra aquele lá foi fácil, pra aquele lá foi sorte. Sorte que é nada, é muito trabalho. E se você tem interesse em se tornar um influenciador, ou usar e dar influência como uma aliada pra fazer crescer o seu negócio, eu digo que dá certo, mas você precisa persistir. Há 5 anos atrás, eu não imaginava estar onde eu estou, eu ainda não sou rica, não cheguei ainda aonde eu quero, né, não só de dinheiro, claro, a gente tem todas outras coisas por trás, né, eu quero conseguir fazer crescer a minha marca cada vez mais, mas eu sei que eu tô aonde eu quero, sou muito grata por tudo de bom que tem acontecido ao longo desses anos, por toda a valorização profissional, por poder estar inspirando outras pessoas, isso é muito gratificante, é muito legal, e realmente não tem preço. E eu sempre quis ter a minha própria empresa, desde quando eu era mais nova, eu sempre sonhei em ter, e eu sou muito grata porque esse mercado, essa área me possibilitou isso, chegar onde eu não imaginava, né, e tem inúmeras possibilidades que você pode estar trabalhando, desenvolvendo, através desse meio que é aí o digital, porque a partir do momento que você cria sua marca pessoal, as possibilidades são infinitas, você vira um nome, você vira algo que vai ser lembrado, então, isso é muito gratificante e é muito inspirador. E eu falei mais no geral sobre esse tema, sobre o mercado de influenciador, mas se tiver algo mais específico que vocês queiram abordar, alguma curiosidade, algo que vocês queiram saber, deixe aqui nos comentários, e não se esqueça também aí de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever aí no canal, ativar as notificações para não perder nenhum dos vídeos, e deixar sempre suas sugestões, né, para novos temas. Um beijo e até o próximo vídeo.